Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bruno Mazzoni falando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. O vídeo de hoje é sobre uma ação fora do radar, Card System, Card 3, que diferente de provavelmente 80% da Bolsa hoje, dia 9, por exemplo, não teve uma oscilação muito positiva. Ela até abriu ali com um certo teor positivo de valorização em relação à semana passada, mas fecha quase que na mínima. Então é de interesse meu passar para vocês essas ações que podem não surfar esse rush tão rápido, mas que em um segundo momento pode encarar bons suportes e voltar a subir. Certo? Card 3 está em tendência de alta, boa ação, baixa alavancagem e do setor tech. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Muito bem pessoal, antes de começar o vídeo, só avisar vocês que dia 12, então pós fechamento de mercado, nós vamos ter a divulgação do resultado da Card. Então ela está naquele momento de silêncio, que o mercado fica meio na espera total. Volatilidade pode acontecer e já já no gráfico eu vou mostrar até onde essa volatilidade pode ir. Mercado de atuação, para quem não conhece, então vamos lá. Ela tem aqui um PDF bacana no site. Gestão de processamento de meios eletrônicos de pagamento. Um segmento dela, um mercado de atuação. O segundo, soluções para marketing de relacionamento, programas de fidelidade e e-commerce. E-commerce é a palavra, acho que mais sexy de 2020 para nós aqui no Brasil. Então muita atenção para esse setor. A SSU Contact, então as soluções em BPO, terceirização de processos de negócio. Quem trabalhar com BPO aqui, assiste o canal, deixe nos comentários se conhece o serviço da Card. E depois a gente finaliza com terceirização de TI. Então ela cuida dos pepinos lá, algoritmos e tudo mais. E gestão de data center também. Esses são os quatro principais segmentos que ela atua. Com os nomes de Card System, Market System, ITS e Contact. Todos sobre a Card System. Muito bem, seus resultados vêm crescendo. Então é um crescimento notório aqui de 2019 para 2020. Então sim, teve crise no primeiro tri, certo? No segundo, mas ela continuou subindo. Então é um ativo que chama atenção já desde o começo do ano passado. Quando ela conseguiu ficar flat aqui nos seus resultados e começou desde então a subir e continua. Não é uma ação alavancada, por exemplo. Muito bem, para aqueles que são preocupados aqui com a governança corporativa, melhor os mundos. Novo mercado, 100% de tag, 43,6% de free float. Então ela é líder de mercado em prestação de serviços de alta tecnologia. Sim, puxando uma sardinha aqui dela. O site fundamentei. Os dados financeiros também não são ruins. Então zero, quase zero alavancagem. Um bom ROI com dois dígitos já há quatro anos. Margem tentando aqui beijar os dois dígitos. E lucrativa desde que eu tenha histórico aqui de 2016. Então tudo de bom aqui para uma small cap fora do radar. Outra parte interessante é a sua liquidez. Quando a gente sobe aqui e dá uma olhadinha, é aí que a gente perde um pouco, vamos dizer assim, do tchan dela positivo. Não é uma ação líquida. Então a card tem uma liquidez baixa. No seu pior dia foram 286 negócios somente. No seu melhor dia nos últimos 30 pregões, 2.300 negócios. Então ela não é aquela ação para você treinar. Eu acho que você vai ficar um pouco chateado com o custo oportunidade. Ela pode passar bons pregões ali sem bater na sua ordem, sem ter liquidez suficiente, sem ter contrapartida. Ela é mais provisão para visão médio a longo prazo. Pois bem, mas ela tem um bom free float. Tem um bom free float e é novo mercado. Bacana. Dividendos. Em 2016 ela distribuiu R$0,31. Em 2017, R$0,36. Em 2018, R$0,35. Em 2019, R$0,25. Em 2020, R$0,19. Que já foram pagos? Não. Estão provisionados aqui já para 2021. Está certo? Esses dividendos. Da Atacom, a última foi em setembro, dia 29. Pois bem, vou comparar ela aqui em outras empresas, entre aspas, da tecnologia. TOTUS, VALID, Local Web Links. Vamos lá. O que nós temos aqui? Dividend yield. Quem leva melhor? VALID, com quase 8%. PL, IEV sobre EBIT da Card System leva melhor. Preço e valor patrimonial? VALID. VALID, a única aqui negociada abaixo do seu valor patrimonial, 53%. PSR, quem leva? Melhor VALID também. Margem EBITDA. Aqui, os grandes destaques ficam para todas menos a VALID. A VALID está mal das pernas, só a margem. Mas todas as empresas aqui têm boa margem EBITDA. Quando a gente vai para a margem líquida, o destaque fica para a TOTUS. E em segundo colocado, a Card System. Dívida líquida sobre EBIT, quem está menos alavancado aqui é a Local Web, a IPO recente e não para de subir. Meu Deus. Líquida escorrente, quem leva melhor? LINKS. ROE, quem entrega mais é, por incrível que pareça, a Card System já. Está certo? E crescimento de lucro, a única que cresce lucro nos últimos 5 anos aqui é a Card. Então, sim, ela está bombando nos indicadores, mas ainda totalmente fora do radar. Rentabilidade nos últimos 2 anos, quem que é a melhor? Local Web, 238%. Segundo a TOTUS, com 213. 5 anos para cá, e eu paro por aqui, quem leva melhor é a Card. Então, a Card está demonstrando já uma boa rentabilidade para holders. Médio e longo prazo, 541% de rentabilidade para a Card System. Agora, nós vamos para o BTC. Quem leva melhor? Quem leva melhor é uma boa, né? Como que está o BTC aqui? Da Card baixo, está certo? 1,24%, muito baixo. Uma semana sem grandes oscilações, mesmo sendo a semana crucial. Lembrando, eu tenho só sexta-feira aqui computado. Então, é importante dar uma olhadinha amanhã, certo? E também depois, terça e quarta, se você gosta de se preparar no curto prazo, embora ela tenha um perfil de longo, você pode ver como que o mercado está humorado pré-resultado. E aí, você pode, de repente, especular, especular não, né? Se posicionar, aguardar um novo pregão, aguardar ou não um novo resultado da companhia. Então, é importante. Se tiver muito, BTC, um aumento enorme, o mercado está vendendo resultado. Então, pode ser que abra lá numa máxima e depois desabe. E aí, você fala, bom, vou esperar então 2, 3 pregões pós-resultado. Então, é importante, é uma ferramenta nossa que investidor de varejo tenha a possibilidade de ter conhecimento. Por que não, né? Bom, análise gráfica, o que eu vou trazer para vocês? Ela completou um alvo perfeitamente aqui, tá? Mínima, subiu, 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 subiu. Aí, nós tivemos a crise. Desceu em linha reta também, da mesma maneira que subiu, certo? E aí, eu projetei essa mesma subida. A partir da mínima da crise, chegamos em 16,72. E aí, ele parou. Então, esse é o mesmo fluxo de compra que eu vou estar sempre plotando para cima. Dando nome aos bois aqui, algo em torno de R$9 a R$10, certo? É o fluxo de alta dela. Então, conforme ela for dropando, eu vou atualizando essa projeção de alta. Mas é ela que eu estou seguindo. Agora, como o mercado deu uma azia, eu estou observando as vendas. E as vendas em destaque são essas daqui. Uma, duas, três. São as três vendas em destaque. Quando eu ploto, finalizam aqui, terminam nessa região de R$8,70. R$10,65 é um ponto muito importante de IPO. Então, eu considero muito importante essa região dos R$10,65 até os R$8,70. Vou dar um quadradinho aqui, um retângulo. Aqui. E para quebrar, eu ainda tenho uma bela LTA. Certo? Então, eu vou estar apostando aqui em um fluxo de R$9 a R$10,00 a partir da região amarela. Levaria o preço, hipoteticamente, vamos supor que ela venha aqui na mínima, R$18,70 mais ou menos. Levaria o preço a R$18,64. Então, mais de 100% aí é o que eu esperaria. Tendo a mínima da crise como um possível stop. Para quem é trader, para quem não é, só segue o jogo nas compras aí. Mas ela está fazendo um movimento interessante, que é pós-romper, pós-romper, testar. Então, isso grafistas amam. Pullback é com a gente mesmo. Certo? Legal. Agora, no curtíssimo prazo, trago para vocês mais pontos aqui e também a possibilidade de uma formação de FIBO aqui. Então, pode até vir um pouquinho para cima, nos R$15,94 e depois desabar aqui para os R$10,50, R$10,65 até o R$8,72, R$8,74. Então, se me perguntarem qual a melhor região de compra para mim, de suporte, lembrando, não é recomendação. Galera, aqui é só uma análise gráfica sem recomendação. A melhor região de suporte que eu tenho está aqui. Um possível, vamos dizer assim, sacaneada do mercado, pode ser que ela venha para cá, tome uma venda a partir do R$15,94. E aí venha a completar um ABCD um pouquinho mais gastrite aqui. Algo nesse sentido. Certo? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Muito obrigado a você por ter ficado até o final. Nem sempre eu apareço durante os vídeos, então deixa eu aqui me apresentar. Meu nome é Bruno Mazzoni, sou analista CNPIT. Estou aqui no YouTube já há próximos de dois anos, tá? Sempre comentando sobre ativos específicos ou um grupo de ativos. Então, convido você que ficou até o final a visitar a minha descrição. Tem lá todos os conteúdos meus gratuitos para você que quer aprender sobre análise técnica, aprender sobre valuation, análise fundamentalista, tá certo? E também outros conteúdos curiosos sobre o mercado financeiro. E se você quer assistir sobre um ativo em específico, uma ação em específico, vá na aba playlist e digite o ticker ou o nome da empresa, mas principalmente o ticker da ação e eu vou ter com certeza um vídeo para você lá, tá certo? Me apresento e fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.